E o Dildo não conseguiu na guerra Amanhã ele tá cansado Não dá pra isolar algum lugar aqui não Na uva é Fala galera, treinozinho hoje que Escola de goleiro bem fica E nós estamos hoje usando a luvinha do Vulp Beleza? Choveu bastante, tá tudo molhado A luva tá um pouquinho úmida Mas não vai encharcar ela Pra vocês verem como é que ela fica molhada e encharcada A luvinha é boa Topa demais, tem review Tá chovendo Então, luvinha totalmente molhada Fiz uns punhos do Soleone ali, ele chuta muito forte É difícil curar a bola dele encaixada Mas o seguro é umas bolas bem firme Luva não escorregou nenhuma E as que eu precisei dela Ela saiu muito bem Fora a técnica que eu sempre uso, que é o coração Então, segue a dica do canal E bora pro treino Chovendo, hein, galera Vinha brava, tá Vulp, 100% aprovado aí TNT Teste de treino Teste de jogo Top Vem cá, segura a bola aqui Mostra na câmera aí Tá segurando a bola Olha a câmera aí Levanta a bola aqui Pega a bola aqui Vai assim Vai assim Vai lá, mas vai Nada, não agarra mais Você tem, meu? Não, eu não tenho Vai, não, mamãe Vai, não Vai, não Vai Vai Ui, caralho Vai, eu falei no profissional aqui, ó Peguei Claudião, me chove no rock, Claudião Faz ali Não dá não, não Olha só, rapidinho Você não vai fazer igual que esse cara puxava a esquina, ó Vou aqui Pra trás, vei Mas como é que os caras fazem isso no profissional? Toda hora eu vejo o cara, me sentei e está rindo, cara. Fui para trás. Você nem sabe onde você está, ué. Para trás não dá não, velho. Duas que eu fui para trás, eu também gol. Duas que eu pulei para trás, eu também gol. Aí. Foi gol, você liga. Vou dar luzinha, vou ver. Boa! 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 pra quem olha é uma beleza né velho pra quem faz é totalmente diferente pra quem olha é fácil falar você tá indo o corpo todo deitado pra lá bora vem pra cá os caras ainda querem que você ei professor uia boa essa foi toque uia bonito solta vai gabriel hein tu pé é boa uia 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 Você também vai vir para o gol, tá? Você viu? Você viu na vela e na vela? Não é que é só para o preto, para os burros? Vai, Claudio! Ai, filhão, amor! Vai, Claudio! Vai, Claudio! Pela mãe de Deus, Claudio! Ele esperou bem demais, velho. Ele esperou bem demais, tá? Só o gol! Calma, isso aqui é escolho de ouro! Isso aqui é escolho! Tá bom! Olha, galera, acabou o treinamento. Hoje vocês podem ver que eu não estava muito bem, né? Hoje está danado. Joelho doendo, ombro doendo. Então, frio danado. Campo molhado, mas... Luvinha do Volpe se comportou muito bem. Não falhou nenhuma vez. Todas as bolas que eu tentei segurar, ela segurou. Não escapou. Top demais, gostei. Parabéns aí. Fabricação aí do Volpe aí, ó. Legal. A luva está totalmente suja. Totalmente encharcada. E o grip sensacional. Legal demais. Gostei muito. Vou mostrar para vocês como é que o grip está legal até agora mesmo quando ela é suja. Espera aí que eu vou mostrar para você. Está muito suja. O que vocês estão perdendo para nós tomar uma coca? Nós ficamos sem coca. É. Ninguém pagou a coca para ela. Ninguém perdeu para nós tomar uma pega para nós tomar uma coca. Ninguém perdeu. Ninguém quer perder, né, velho?